Alô meu povo de poções, dia 7 de outubro, é Luciano Mascarenhas e Doutor José, para poções continuar brilhando, é 14, rumo a vitória. Chegou a eleição, e agora é sua vez Vote em Luciano, pra prefeito outra vez O número é bom, é fácil de aprender Só digitar o 1 e o 4 pra vencer 14, 14, eu voto é no 14 14, 14, eu voto é no 14 É 14, o número da vitória Chegou a eleição, e agora é sua vez Vote em Luciano, pra prefeito outra vez O número é bom, é fácil de aprender Só digitar o 1 e o 4 pra vencer 14, 14, eu voto é no 14 14, 14, eu voto é no 14 É isso aí meu povo, eleições 2012 Para prefeito Luciano Mascarenhas e Doutor José É 14 que o povo quer A vitória 14, eu voto é tirado